É o chefão do Fizeiro O fornejo mais gostoso do Brasil Eu falei Brasil! Bora ver o Dinho! Deixa comigo esse Raul! Até ontem só queria beijar na boca Vida louca De bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Quantas vezes causei feridas Tive medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Tive medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar E meu mundo parou Que a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia É o chefão do Fizeiro Até ontem Até ontem Até ontem Eu queria morrer E meu mundo parou E meu mundo parou Mulheres e gastar dinheiro Mulheres e gastar dinheiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Eu queria morrer Eu queria viver a vida Quantas vezes causei feridas Tive medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no meu coração Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar Que meu mundo parou Que meu mundo parou Que a minha vida Mudou da noite pro dia Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar Que meu mundo parou E minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia O fornejo mais gostoso do Brasil Joga o Brasil e vem dançar O chevão do Piseiro Alô Dorina Bata as coleguinha Tô chegando o sábado Com a minha banda toda Cinco da manhã Cinco da manhã Um dia amanecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Olho do Piseiro Olho do Piseiro Já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô velado e vendo Procurando a lembra de Gabriela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquiagem E a música com a mente dela Eu taquei O prazo frio Chorei Na maquiagem Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na maquiagem Chorei Quando tocou o meu chefão Foi que lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Cinco da manhã, dia amanecendo Na pista tem cavalo correndo O litro de tré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô falando incrível Tô pulhando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, eu tô na Janete Silva, show, bebê Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou o meu chefão foi que eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou o meu chefão foi que eu lembrei Aumenta o volume do paredão Que o novo sucesso do Brasil chegou Chegou! Chama, bebê Vem que vem Toma ali, toma Toma ali, toma Toma ali, toma Toma ali, toma Vira safadinha, vira safadinha Vira, vira safadinha Vira, vira safadinha Eu vou no teu pescoço, beijo tua boquina Desço no teu corpo, dou papina na bundina Vou no teu pescoço, beijo tua boquina Desço no teu corpo, dou papina Tu já pegou, tapada na rachada, tá gostoso neguinho agora, toma, toma, toma Já pegou, tapada na rachada, tá gostoso lourinho agora, toma na budinha É o chefão do Bizeira, o imo, o programa já não é disso e baixou DJ Naldinho Chaviense Toma ali, toma, 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 toma Vira safadinha, vira safadinha, vira, vira safadinha, vira, vira Eu vou no teu pescoço, vem junto a boquina, desço no teu corpo, não tapina na bundinha Eu vou no teu pescoço, vem junto a boquina, desço no teu corpo, não tapina Tu já pegou, tapada na rachada, tá gostoso neguinho agora, toma, toma, toma Já pegou, tapada na rachada, tá gostoso lourinho agora, toma na budinha Ô, bandinhazinha boa, essa banda do chefão, viu? A banda que tá invadindo todo o Brasil Direto à vez do Estado, é uma pá, papai Vem! É swing que tu quer, menino O baixo não parou não, viu? É só uma frescurinha nossa Vem aqui, menino Alô, Bobinho Chama que é sucesso, papai Sai daqui também, tá no nosso CD, viu? Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara top e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco Te traz um carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco Te traz um carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eita, dona Janete Bora, simbora Bolido A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Feliz Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não tá mais tão bem como antes Só as melhores pra você curtir Só pra sentir o clima de Jay Naldino e Chaviense Meu parceirão Tem beat e batidão Festão dos namorados em Santana Alô, cão Bora Eu sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos seus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo A noite De desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Olha uma moleca Para dançar comigo agora E Naldino Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Preguei, preguei Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Naldino! É o show que só toca as melhores, seu Raul Aê, meu show Tá preparado ou não tá, seu Raul? No Brasil, cantor Venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha, dó Venha, por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra te abraçar, te beijar Te fazer feliz Como sempre fiz Você é, venha, paixão É o meu dia ensolarado Fica com você É como o sonho Era acordado Tudo bem E não Um dia se passa Mais apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela Por favor É minha joia rara Meu pedaço do céu Meu pedaço do céu Fica com você É como o som Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vendi-me assim Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me machucar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Eita, seu Raul É o miudinho na guitarra Marquinha na percussa Vem que vem Meu batera fingiu Bora, se bora, né, vem Bora, Fabrício Venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha, dó Venha, por favor Estou querendo alguém com você aqui Pra me abraçar, me beijar Te fazer feliz Como sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você É como o sonho Era acordar Tudo bem Finalmente O meu amor Virou brinquedo pra ti E aí, seu Raul Põe na minha boca o mel Vem seguindo o mel Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me machucar Rapaz Chama, Naldinho Naquele clima, hein O forrozeiro mais brasileiro do Brasil Chevão no vizinho Alô, Elis Beijão pra minha mãe Alô, Dona Mara Alô, Tio Ronaldo Tia Nena Beijão pra toda a minha família Que tá me assistindo Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Pois há de louco Me apaixonar assim Pois esse amor Brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua Vai em São Paulo No meio de gente Toda essa gente Parece você No friperama Na Véle Boa Na VintiSongside Lembra, seu Raul? Todo lazer me lembra você Eita, menino! Era flecha e brega que vocês queriam Então toma, bebê Lembra, dona Jorédia? Lembro! Saudosa, maloca! Relembrando! Eu só vivi coisa boa no estado do Amapá Viu, seu Raul? E que vem! Bata as coleguinhas sabadão Pensei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Nunca pensei Só look aqui, Adorinha Que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante E agora? Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Que ao seu vencer talvez Nunca teria sofrido E agora? Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Eita, bebê Só pra relembrar, né, dona Janete? Só pra relembrar Ai! Pum! Vem por bar das coleguinhas sabadão Que vai ser assim Bora simbarar loucão Espartanos A maior equipe de segurança do Brasil Vem que vem Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha armador E as paredes E tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fugão e geladeira Cama que eu comprei da OLX Tô feliz Agora ficou bom Bom! Esquendo Fazer amor No meu colchão da horta Bom! Agora ficou bom Agora ficou bom Esquendo Fazer amor No meu colchão da horta Bom! Bora, Bobinho! Bob Variedade! Bora, João! Você é chefão do piseiro Ao vivo do programa Janete Silva Show Doutora Leine Marinho Chama no piseiro Chama na pressão Traz a cachaça Ela me conheceu Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha armador E as paredes E tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fugão na geladeira Cama que eu comprei Na LX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Bom! Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Bom! Bora, Frazão! Na, 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 na É chebão do piseiro Ouviu, papai O novo sucesso do Brasil Na, 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 na Segue lá nosso Instagram Tá aí na tela, hein Chebão Oficial Tudo junto Mais uma guitarra no nosso CD Em nome de Pixi Betty Cachaça Pitu Cachaça Pitu E agora a ótica te diz Passei de nave e ela me viu Na rua da água Portando fuzil Linha maru beco Pouco de sete Bebe para eu Chefão tá no funk Passei de nave e ela Na rua da água Na rua da água Portando fuzil Piano ar no beco Pouco de estante Bebe para eu Chefão canta funk Tipo Hollywood Vem que vem bebê E se controla a vida Vem por cima Vem novinha Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Se controla a vida Vem por cima Dorira Toma, toma Vem por cima Toma, toma Vem por cima E se controla a vida Vem por cima Chama E se controla a vida Vem por cima Vem novinha Toma, toma Toma, toma Bota, batoná, menino Vem que vem bebê Alô, Ana Rosa Sua minha amiga Ana Rosa Amiga Regina Salão Cristina Todo mundo acompanhando o Chefão Janete Silva É o show que só toca sucesso O Chefão no Piseiro Escuta essa aí, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não viu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha a tarde que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha a tarde que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos O zesso da Manu Batidão A voz dele, Chefão no Piseiro Eita, dona Janete Nossa, nossa